O tema geral da exposição não é um acaso, uma metamorfose, uma metamorfose é uma alteração, no meu entender, semanticamente profunda, e foi precisamente isso que se passou e é isso que eu tenho vivido. Alterações profundas na forma como lido com a sociedade hoje em dia, como lido com os meus próprios princípios, com os meus próprios valores. Aquilo que tive que abandonar para perseguir um sonho emocional, um sonho também de trabalho, tudo isto me traz à flor da pele um montão de sentimentos, que a forma que eu encontro de exprimir é à volta de uma tela, à volta de uma tela. Normalmente pego nelas, ou as levo até ao fim ou não, mas curiosamente o trabalho de uma tela tem sempre a mesma carga sentimental. é como eu me sinto, se me sinto feliz, se me sinto triste, se me sinto entendo, se estou perdido, se preciso de força, se preciso de energia, se perdi alguma coisa, se estou a sofrer, é assim, te exprime. Chega o próximo? 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 Obrigado.